Oi, eu sou a Angela Garcia e esse é o canal Pet Art com La Max. Hoje eu vou ensinar essa capa de caderno, que também pode ser usada como capa de livro. Ela tem um bolsinho interno, que pode ser usado como porta-caneta ou para pôr um marcador de páginas. Primeiro de tudo, eu gostaria de ensinar como que a gente tira a medida para fazer a capa, porque essa capa que eu vou passar para vocês é o tamanho de um caderno pequeno de 100 folhas. Mas ela pode ser feita para a Bíblia, para livros, para caderno universitário, então eu vou ensinar para vocês como que a gente mede. Primeira coisa, a gente vai medir a altura do caderno. Aqui ele está dando 20 centímetros. No meu plano de corte, eu vou adicionar mais 3 centímetros dessa medida que eu consegui aqui. A lateral, muitas pessoas medem assim, né? Mas não dá certo, a gente tem que vir aqui com a fita métrica e medir toda a volta. Então eu vou começar dessa parte aqui, vou dar toda a volta e chegar nessa parte aqui. Aí aqui eu já cheguei na medida de 30 centímetros, é um pouquinho mais que escapou ali no espiral, é 31 centímetros. Então também nessa medida eu vou acrescentar mais 3 centímetros, certo? Essa medida que eu tirei agora, ela vai servir para calcular tanto a parte externa quanto o fogo da capa. Então aqui, esse daqui eu fiz para um caderno desse. Ela serve para esse caderno de 100 folhas, como também serve para um caderno de 200 folhas ou até um livro pequeno. Então, essa que eu estou ensinando para vocês, a medida dela é 37 de largura por 25 de altura. Aqui eu já coloquei o meu tecido na manta, já fiz uma tela C e já refilei. Já cortei o forro da mesma medida, 37 por 25. Para fazer os bolsos, na verdade é um bolso, eu tenho um pedaço de tecido de 10 centímetros por 25. Eu vou dobrar ele nesse sentido aqui do comprimento e vou fazer uma costura somente em uma lateral. Eu vou desvirar, abre bem essa costura e eu vou pespontar somente aqui essa parte de cima. Para as abas laterais, eu tenho dois pedaços de tecido de 25 por 22. Eu vou dobrar no sentido do comprimento. Então aqui, eu vou ficar com 11 por 25 e eu vou fazer uma costura nas duas abas, só aqui na lateral para fazer um pesponto. Aí aqui eu já estou com a minha aba pespontada, o bolso eu fixei aqui na aba e eu vou fazer uma costura somente nessa lateral que já está costurada para fixar o bolso aqui na aba. Aqui é importante dar retrocesso, porque como é um bolso, a gente força um pouquinho para colocar as coisas, é importante dar esse retrocesso aqui no começo. Bom, eu vou começar a montar a minha capa. Essa aba daqui, onde tem o bolso, eu vou colocar em cima do forro, alinhando aqui com as bordas externas. Então eu vou ficar alinhado aqui o forro, os dois tecidos da aba e os dois tecidos do bolso. Tudo do lado que não tem costura, eu vou alinhar tudo direitinho. Aqui eu vou fazer uma costura de segurança. Sempre quando eu falo costura de segurança, é menos de um calcador. Eu vou colocar aqui a outra aba, com a parte pespontada virada para dentro, a parte aberta virada para a borda do meu forro. Também vou fazer uma costura de segurança. Agora eu vou fazer o fecho da capa. Para o fecho da capa, é um pedaço de 6 centímetros por 22. Eu vou dobrar direito com direito. Vou colocar sobre um pedacinho de manta. E eu vou fazer uma costura em toda a volta, deixando essa abertura para desvirar. Distância aqui do pé de máquina, dá um retrocesso no início e no final. Aqui eu vou cortar os cantinhos e eu vou vir aqui, eu vou separar a manta do tecido e eu vou refilar só a manta. Vou desvirar. Abre bem esses cantinhos. E aí eu vou fazer um pês-ponto em toda a volta. Então aqui eu já fiz tudo. Pessoal do pês-ponto, eu vou vir aqui na minha capa, na verdade é no forro ainda, né? Vou localizar o meio. E eu vou colocar o fecho com o direito virado para cima, em cima da aba. Meio com meio. E aqui eu já estou com toda a minha parte interna da capa pronta. Eu vou vir aqui com a minha parte externa. Aqui eu tenho que prestar bastante atenção como esse tecido tem direção, para ele, se eu fizer assim, ele vai ficar de ponta cabeça. Então, eu tenho que vir aqui na lateral e colocar ele aqui direito com direito. Vou alfinetar e vou fazer uma costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui embaixo, no meio, para desvirar. E aí eu tenho que vir aqui. E aí Vamos lá. Deixei uma abertura para desvirar, daí eu retrocesso no início e no final para não desmanchar enquanto a gente desvira. Vou cortar os cantinhos, aqui vou mostrar desse lado, aqui todos os cantinhos, vou desvirar. Aqui eu já desvirei e vou fazendo o pês-ponto em toda a volta. Então, para dar o acabamento e fechar essa abertura. Bom, aqui eu já fiz o pês-ponto em toda a volta. Fechei a abertura aqui de baixo e agora só está faltando colocar o botãozinho de pressão para fechar a capa. Bom, para colocar o botãozinho de pressão a gente vai encontrar o meio aqui, vai colocar aqui na aba do fecho e aqui a gente vai medir três centímetros a partir da borda. Eu venho aqui com três centímetros, na mesma altura que eu coloquei esse, eu vou colocar esse daqui. Eu já trouxe um aqui com o botão para mostrar como é que fica. aqui, o botão é colocado aqui pelo foro-forro e aqui na abrinha. E aí está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.